Bom pessoal, dando continuidade ao vídeo da mini bancada multifuncional para três tipos de máquina já fizemos para Atupia, para Tico-Tico, agora vamos fazer para serra circular que essa é a mini serra circular que usaram para cortar mármore só que vamos usar disco de serra para cortar madeira vou fazer o encaixe nessa tábua aqui que eu já tinha cortado nos vídeos anteriores vou fazer o encaixe para encaixar essa máquina aí o Tchau. 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 bem firme tomar cuidado cuidado na hora de tirar isso aqui também que eu acabei cortando o dedo um dia desse quase que eu arranquei o dedo fora esse tipo de ferramenta tem que tomar muito cuidado porque ela é bem afiada eu não centralizei a serra no meio para ficar um espaço maior na hora de cortar uma peça maior aí a peça vai ficar bem maior então por isso que eu não centralizei o corte aqui a serra não vai ficar aqui exatamente ela vai ficar aqui assim na verdade é aqui desse lado mais estreito e aí Vamos lá. Esses furos aqui não vem na máquina, é a gente que tem que furar, usa uma broca de furar ferro e faz os furos. O tamanho do parafuso, você decide a grossura que você vai colocar aqui. O tamanho do parafuso. 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 O tamanho do parafuso.